Petiscos típicos de Minas marcam presença no revista dessa sexta, o festival Comida de Boteco Agita BH. Grupo Manicômicos traz a arte para o cotidiano dos moradores de São João Del Rio. Veja quais peças de teatro marcam os 15 anos da companhia. E você confere também uma entrevista especial sobre o Dia do Índio, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, Jonas. A nossa entrevista especial desta sexta-feira é com a professora do curso de Ciências Sociais da PUC Minas e antropóloga Miriam Martins Álvares. Nós vamos conversar um pouco sobre a cultura indígena, não é mesmo, professora? Isso, Ana Carolina. Vamos aproveitar esse dia especial para refletir sobre a questão indígena. Ok, muito obrigada. Não perca, é nesta sexta, às 10 da noite. Até lá!